Luciana mora em casa própria e faz planos de comprar mais um imóvel como forma de investimento. Eu acredito que com a valorização do metro quadrado aqui em Goiânia, é um investimento mais seguro, né? E sendo ele financiado, o próximo investimento, o próprio aluguel se paga a parcela de financiamento, né? Sem gerar custo nenhum, né? Do meu orçamento mensal. O diretor dessa imobiliária diz que o mais comum são clientes que procuram fugir do aluguel e substituir as mensalidades de locação pelas parcelas do financiamento. O valor de parcela de financiamento está muito próximo do aluguel. E o aluguel, ele tem uma correção pequena, porém anual, que faz com que aumente todo ano e a parcela acaba sendo fixa. Então, muitas dessas pessoas acabam procurando isso por conta dessa igualdade, de estar pagando aquilo que é seu e não aquilo que acaba sendo de outra pessoa. De acordo com ele, a valorização dos imóveis e as facilidades de financiamento oferecidas pelo governo ajudam a impulsionar o mercado e fez crescer a procura pelo imóvel próprio. O Minha Casa Minha Vida agora ficou ainda mais fácil para a pessoa que tem uma baixa renda ou que quer comprar o seu, tem que ser o primeiro imóvel, ela consegue uma condição de taxa de juros mais baixa, que parte de 4%. No contexto geral, nós estamos falando hoje de uma taxa média no Brasil de 10% na compra de um imóvel. O mercado de aluguel também continua em alta. As taxas estão estáveis e a procura por imóveis é sempre constante. O perfil do locatário costuma ser de jovens que mudam de cidade para estudar ou turismo de negócios. Se a gente hoje tivesse aqui uns 10 imóveis a mais no setor goeno, no setor maristas, nas regiões mais buscadas, a gente automaticamente já alugaria esses imóveis muito rápido, porque eles têm uma liquidez muito grande. A procura é muito grande. O corretor explica ainda que muitos clientes que compram imóveis na planta acabam morando de aluguel até que a casa ou o apartamento seja entregue. No imóvel na planta você tem uma facilidade de pagamento, você consegue pagar uma parcela um pouco menor, uma entrada um pouco menor, faz um aluguel, mora super bem de aluguel e faz o investimento de um imóvel na planta agora para que você possa pagar e planejar a sua compra. Música Música